Bom dia queridos amigos do Devocional Intimidade, estamos juntos mais uma vez, mais uma quarta-feira em um Palavra Rema, continuamos estudando o DNA de Deus, nós vamos juntos até as 8h30 da manhã pelo canal 6 da Via Cabo e também pelo nosso site tvmca.com.br Você que quer conversar com a gente, deixar aí quem sabe a sua dúvida, a sua pergunta acerca do tema que nós estamos estudando aqui no Palavra Rema todas as quartas-feiras, pode enviar para o devocionalintimidade.tvmca.com.br Nós estaremos prontos a responder aquelas dúvidas que há no seu coração acerca desse tema Eu, o pastor Evaldo, nesta manhã, vamos juntos com você ministrar ao coração de Deus, ministrar ao Espírito Santo de Deus, as verdades eternas contidas na Bíblia Sagrada Só um minutinho e a gente já volta Bom dia querido pastor Evaldo, mais uma vez Bom dia Mônica, de novo uma alegria estarmos juntos, esta manhã de quarta-feira para nós tem sido abençoada, porque podemos falar do amor de Deus, da sua bondade e da sua misericórdia O tema que estamos falando é um tema assim que queima o meu coração de alegria Essa palavra que eu vejo aqui, ela trabalha muito no meu coração e eu tenho sempre assim a impressão de que a gente não conseguiu passar aquilo que recebeu, porque o que a gente recebeu foi tão grande e recebeu com tanto entusiasmo, que a impressão que eu tenho é que a gente não consegue passar com a grandeza que Deus nos mostrou, claro que não conseguimos mesmo, mas o Deus que fez o milagre na nossa vida, nos mostrando, nos revelando, também pode fazer com você, querido telespectador, que você sinta esse gozo, essa graça, esse favor de Deus na sua vida, através dos textos que nós estamos conversando nesta manhã Glória a Deus, pastor, o Senhor vai imprimindo nos nossos corações, a gente tem um desafio né, de estar passando essa palavra, de estar passando essa verdade Então vamos fazer um resumo do que a gente estudou até aqui, né, já foram duas semanas que nós já estudamos, então os textos que nós estudamos é Atos 17, 26, também Malaquias 2, 15, certo pastor? Exatamente isso A parte A, né, foram os textos que nós estudamos Eu fiquei maravilhado quando eu descobri esse texto O homem que traduziu a Bíblia, né, o João Ferreira de Almeida Na Bíblia Revista e Atualizada, que é a única que dá o original Strong Ele colocou a palavra de um só, quando ele traduziu E ele esqueceu de colocar de um sangue Ele não viu na tradução, ele não trouxe a palavra sangue e ela ficou escondidinha ali E a gente, por rastrear a Bíblia, o que é rastrear a Bíblia? Eu abro o texto, Mônica, e fico clicando em cima de todo o texto Para ver se tem uma ideia brilhante, se tem um sinônimo melhor, se tem uma palavra melhor E eu descobri que dentro desse texto tinha a palavra sangue Para você entender, o dicionário James Strong, ele numerou todas as palavras De A a Z E todas as palavras têm um número Começando por 01, 02, 03 e vai 4.500, 4.800, 5.000 Todas as palavras têm número E quando apareceu a palavra de um só Em vez de ter um número, tinha três E ele traduzia o primeiro e não traduzia o segundo Ou seja, ele deixou uma verdade escondida ali e nenhuma tradução tem Como eu rastreei, eu fui ali clicando em todos os números E um número é verbo, um número é substantivo E tinha um número escondido Então, quando eu achei a palavra Aima, 129, que significa sangue Eu entendi muito melhor o projeto de Deus, o sonho de Deus Quando ele fez o casamento de Adão e de Eva Nós já falamos isso na programação passada E aí nós fomos lá em Malaquias Malaquias reprende o divórcio de uma forma toda especial E ainda fala que de uma semente só Ele gerou uma nação de pedose Por exemplo, ele queria que o casal Adão e Eva Na carne fossem unidos e na alma fossem unidos Eles queriam que todos os filhos tivessem o DNA dele Você colocou aquela imagem do DNA Aquela cadeia cromossômica Eu achei muito maravilhoso assim Então, aquilo deu uma ideia grande Do que Deus queria fazer Sobre as nossas vidas Interessante que estava o pastor Billy pregando Nesse final de semana aqui na nossa igreja E ele falou que Jesus, quando ele orou a oração do Pai Nosso Ele disse assim para os discípulos Vocês são meus irmãos e nós vamos falar com o Papai Então, você não vai chamar do Pai de Jesus Cristo Mas você vai chamar de Pai Nosso Então, aquele texto ali Assim para mim, que estou formando o meu quebra-cabeça Ele vai montando a cada dia assim E fica muito, muito maravilhoso Eu queria que a nossa técnica, se possível Colocasse na tela os textos de Atos capítulo 17, versículo 26 E que a gente pudesse então perceber O que o nosso texto está falando ali para nós Já está na tela? Está na tela, pastor Então, mano, se já está na tela O nosso querido telespectador pode ver que ele diz E de um só, fez toda a raça humana Ou seja, eu expliquei no programa passado Que já tinha terminado A tarde e a manhã do dia sexto Estamos fazendo isso para introduzir Que nós queremos dar continuidade daqui Tarde e manhã do sexto dia E já estávamos no sétimo Deus já estava no sétimo dia E viu que não era bom que o homem estivesse só E preparou uma companheira que lhe fosse idônea Eu expliquei no programa passado Que a palavra idônea significa uma mulher ajudadora Em que sentido ajudadora? No sentido de permitir que tudo que Adão fizesse fosse bom Que o paraíso fosse realmente um paraíso Porque muitas vezes, irmã Mônica, querido telespectador A gente vem morar no paraíso e faz do nosso paraíso o inferno Exatamente Então, na realidade Muito comum isso nos nossos dias O projeto de Deus ali É que isso acontecesse assim De uma maneira muito, muito maravilhosa E assim aconteceu Não era bom que o homem estivesse só Deus preparou para ele uma companheira idônea E agora ela tinha, então, uma função De que tudo que o Adão Intentasse fazer como sacerdote Ela fosse uma ajudadora Eu entendi a palavra submissão E quando alguém lê sobre submissão As mulheres devem ser submissas aos seus maridos Eu entendi, quando eu entendi o projeto de Deus De Eva na vida de Adão A palavra submissa Quer dizer, submissão significa Eu estou debaixo de uma missão A palavra sub te coloca imediatamente abaixo Da missão que está sobre a cabeça do esposo, né? E as pessoas não entenderam Porque a missão do esposo É educar os filhos de 17 de idade É manter o seu lar voltado para Deus É manter a família no reino Essa é a função do esposo como sacerdote E a mulher, como sacerdotisa Ela tem uma submissão Uma missão adjunta Uma missão conjuntamente Ela ajuda o esposo a estabelecer Essa missão que está sobre a cabeça dele Exatamente E aí as pessoas pensaram Que era colocar o pé no pescoço Uma escravidão, né? E estava totalmente Conceito corrompido acerca da submissão No sentido original, né? De Deus Se você notar, irmã Mônica Sempre que tem uma coisa muito boa no reino Sempre se estabelece uma outra Uma outra proposta paralela Para desvirtuar aquela Tipo assim No dia que se comemora algo maravilhoso A respeito do reino aqui no Brasil Sempre se estabelece um feriado Com um texto Roubando Corrompendo aquele princípio Roubando o olhar Roubando a visão Tirando o foco Tirando o foco Para que as pessoas então Possam deixar aquela verdade menor Deixar aquilo um pouco mais simples Então submissão Na verdade Quando você conhecer O seu príncipe encantado Ele tem uma missão E a missão dele É levar a família à igreja A família de volta para o céu E você vai ter que fazer tudo Para colaborar Para que aconteça muito bem isso Eu tenho notado em famílias Inclusive cristã Que o marido dá um ponto de vista Para os seus filhos E a mulher discorda Na frente deles Claro que pode discordar Se for necessário Às vezes o ponto de vista está equivocado Mas nunca deve tirar a autoridade Do seu sacerdote Do seu marido Na presença dos filhos Então uma família Que é composta por cinco pessoas O casal e mais três meninos E às vezes o pai coloca um ponto de vista E a mãe diz Eu não acho que não é assim Você não sabe nada Aí você começa a criar uma divisão Dentro do próprio lar E os próprios filhos às vezes Eles olham isso e dizem O que eu vou seguir? Por onde eu vou caminhar? E quando acontece ainda, Mônica Que o pai vai numa igreja E a mãe vai numa outra igreja Aí o conflito é muito maior Então lembre-se A esposa submissa É aquela que colabora em tudo Para que seu marido tenha sucesso No seu ministério sacerdotal Que é levar a sua família De volta para o céu Mostra que a responsabilidade De levar a família ao céu É algo muito particular Da vida do homem E a mulher então deve fazer tudo Para colaborar Para que isso aconteça Então a missão está sobre o homem Ela é consolidada junto E através da mulher Então a gente constrói Esse altar para Deus Até a gente já está indo Para os minutos finais desse bloco Mas eu me recordo Que no texto de Malaquias Que nós lemos A palavra fala Que o objetivo de Deus É construir uma geração De piedosos Sempre foi o sentido original de Deus Ou seja, nós estamos estabelecendo Essa geração Sobre os nossos filhos O que nós estamos vendo Na família hoje Não é o sonho de Deus Exatamente Então O conceito corrompido Irmã Mônica Quando eu olho para as coisas de Deus Eu sempre me olho também Como alguém que está muito abaixo Daquilo que é o sonho de Deus Aí você vai dizer assim Mas se você é pastor E você está muito abaixo É que o nível de Deus É um nível muito alto O nível de santidade de Deus É um nível muito alto O nível de plano Para a nossa vida É um nível muito alto E quando a gente vê O projeto de Deus E a gente vê onde Ele gostaria que nós chegássemos A gente sempre se sente miserável A gente sempre se sente aquém Mas o bom É que você saiba o alvo Porque se você souber o alvo Você sabe para onde está indo É muito bom que você conheça O alvo de Deus O alvo de Deus para você Querido que é aqui Da família MCA Você que é telespectador Dessa Desse canal de televisão O alvo do Senhor É que você tenha uma vida Em santidade Uma vida em família E o sonho de Deus É que isso aconteça E que a sua família Volte a morar Novamente com ele Lá nas mansões celestiais Amém Glória a Deus Então você não sai daí É só um minutinho A gente já volta Hoje a gente vai concluir O DNA de Deus Então é só um minutinho É tempinho de você tomar uma aguinha Tomar o teu cafezinho A gente já volta O LEDs Na 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 no room Deus olha pra dentro de mim Recompõe meu coração